Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. A vida é irônica às vezes, como se estivesse entediada. Às vezes a vida nos prega peças, nos pega de surpresa. De um momento para outro, sem avisar, invade nossa casa, sacode tudo e de repente nos percebemos assim de pernas para o ar. Num supetão, nossos planos são frustrados, nossos sonhos são roubados e a gente fica ali, com aquela cara de tacho, tentando encontrar alguma lógica no que parece não ter sentido algum. São muitos os sentimentos que nos visitam nessa situação. Frustração, raiva, tristeza, vem também um cansaço físico e mental, afinal tínhamos dado nosso melhor para aquilo acontecer, nossos sonhos. Tentando finalmente acertar. Tínhamos nos esmerado em fazer tudo certo, como mando figurino, como se diz. Colocado em nossa vida as melhores intenções, cheios de planos de sucesso e felicidade. E de repente, tudo ruiu bem em frente aos nossos olhos. Mil pedacinhos espalhados aos nossos pés, uma vez mais. Haja força para sermos capazes de levantar de novo, sem perder o senso de humor. Haja coragem para sermos capazes de continuar sem jogar a toalha, sem cair no tentador papel de vítimas. Aliás, tem coisa mais chata do que gente que se vitimiza. O que ajuda em momentos assim, hein? Olha, eu vou te dizer, não é fácil, mas ajuda muito se formos capazes de concordar em mudar de rota sem perder a confiança na vida. Se formos capazes de abrir mão do nosso roteiro tão milimetricamente planejado. Se cedermos ao fato de que muitas vezes as coisas seguem por caminhos inesperados que não podemos prever ou controlar. Arriscarmos pensar que talvez exista um sentido escondido por trás dos cacos. Por trás da aparente falta de sentido daquilo que aconteceu. Se formos capazes de fazer isso, talvez consigamos encontrar a força para recomeçar, não é? Momentos assim requerem jogo de cintura, criatividade, leveza. Mas nada disso vem se não tivermos sabedoria. Sem sabedoria, levamos tudo a sério demais. Por isso se diz que os sábios se aproximam muito das crianças. Pois tal como as crianças, os sábios sabem que nesse mundo nada é definitivo. Os sábios, tal como as crianças, encaram os imprevistos da vida com uma chance de brincar de algo diferente, digamos assim. Muitas vezes, sem sabedoria, nos fixamos no momento presente do que estamos passando e esquecemos de que aquele momento é apenas um pedacinho de um quadro muito maior. Nos esquecemos de que muitas vezes o que parecia um verdadeiro desastre era, na verdade, um movimento protetor, nos empurrando em direção a um lugar muito melhor. Acredite no que eu digo ou não, a verdade é que só lhe restam duas opções. Desistir, dizendo, ah, isso não vai dar certo, ou bater a poeira, recomeçar, erguer a cabeça com sabedoria para onde tiver que ser, para onde a vida nos permitir continuar a caminhar. Sabe, sempre existe um caminho a ser trilhado. E acredite você também, o importante não é chegar a algum lugar específico e sim, sermos capazes de manter a alegria ao caminhar, seja lá para onde for. Muitas vezes as coisas podem dar errado para nós. Nem sempre será como você esperava que fosse. Mas desistir, ah, fala sério, desistir não, né? Desistir nunca, jamais será a melhor opção. Pense muito bem sobre isso. Uma ótima segunda-feira.